O que é que eu falo agora? Dá oi aí! Oi, gente! Então, vamos começar aqui um gênio quiz. A próxima vez quem vai começar o canal vai ser eu. Hello! Pippa! Falei errado. O... Qual é o idêntico? É o segundo. Não, é o segundo. Oh, meu Deus. Porra, não, não entendi. É o último. É. Quantos ratos? Um, quatro. Tem cinco, cinco lá em cima. Não, seis! Seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis lá em cima. Seis. Porra, França também é ruim de quanto pra caralho. O número mais próximo de pi é 3,14. 3,8. Quatro. Pô, França, é três. Ai, que idiota. Há três lá em cima. É o primeiro. Ai, brava mesmo, hein? Verdadeiro, é verdadeiro. Clica no verde. Pô, tá brava. Há um botão oculto. É o branco aí em cima. Onde estava a resposta da primeira pergunta? É a última. Memorize. Ai, meu Deus. Memorize. Azul, verde, azul. Ah, vermelho, vermelho. Verde, azul. Memorizou? Vermelho, vermelho. Azul, verde. Azul, verde, azul. Vermelho, vermelho. Verde, azul. Caralho. No azul. No azul. Vai, João. Caralho. Toda força pra você, vai. Mas é isso aí, gente. Clica no azul. Mas qual azul? O azul que pisca. Aí ele vai aparecer. Tu vai ter que acertar. Vai. Não, tá conseguindo acertar, filha. Ah, porra. Ele tá saindo, caralho. Tu é muito burro. Eu não sou burro, mas ele não tá indo. Vai, João. Não é isso, não. Podia ser. Vai, vai. Cala, cala. Aí, aí. Espera chegar aí. Foi. Ai, rapaz, que foda. Leve-se em tocar a parede. Aí, é. Ô, João, vai devagar. Foi. Ah, filha. Que horas são? Só que horas? Uma e quarenta. Não. Que duas e quarenta e três? Um mil e quarenta. É, isso aí, isso aí. Eu me pareço. Pense. Pense. Nossa. Concentra. Laranja, rosa, verde. Tu tem que tocar na... Entendi. Tinha que tocar o que tava falando, entendeu? Aham. Aham, Cláudia. Senta lá. Tira esse troço cinza do lugar. Porra, tem brava mesmo. Tu já viu isso, não já? Não. O doce da metade de um. De dois. O dobro da metade de dois. Vamos pensar. Dois ao... Dois ao... O dobro de dois é? Quatro. Então, quatro elevado. E a metade de quatro é dois. Mas dois vezes dois é quatro. Então, é dois elevado a dois. Vai, João. Clica. Caralho, tô muito sagaz. Daqui é... Pesquisa no Google. Se é legal. Se é legal. Aí, se é legal. Errei. Errou. Errei. Errou. Ah, esse daqui tá muito roubado, Fran. Vai. Gana. Põe gana. Tá no Google. Porra, tu é brava mesmo, galera. Quê? Qual é esse número? E agora? Pera aí, pera aí. Foi bom aí, pessoal. Travou aqui. Aí, precisei ir para a gravação. Aham. Sei. Dezoito. É o quê? H7. Ué. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. H. Aí, começa aí. A, B, C, D, E, F, G, H. É a terceira. Ah, eu fiz errado. Eu falei errado. Pegue. Pega. Peguei. Clique no quadrado perfeito. Qual o quadrado perfeito? Esse aqui. É o primeiro. Primeiro? Tem certeza? Não, não, não. Confir em mim. Confir. Vai no último. Porra, era para ter confiado. Qual o quadrado? O primeiro. Porra, era o primeiro. Qual é esse? Foi quase. Encaixe. Esse aqui. Não, peraí. Ele está em cima. Então, ele tem que encaixar em cima. É o terceiro. Ah, é. Porra, está brava mesmo. Põe os tons em ordem. Põe os tons em ordem. Esse aqui. É esse verde escuro. Não, está errado já. Errado por quê? Esse. Aí, põe esse verde ali. Aí, põe esse azul mais claro. Isso aí. Ah, exploda a bomba certa. Exploda a bomba certa. Ah, mano. Vai se lascar, né? Certa. 24. Hoje, você vai ficar clicando em tudo? Eu vou. Não sei qual é a bomba certa. Ah, porra. Que susto, filha. Travou. Travou, não. Foi. Foi. Errei. Tá com nenhuma, vida. Nenhuma. Exploda a bomba certa. Vai a primeira. Bomba. Exploda. Já falei pra você que não é isso. Vai a primeira. Vai a primeira. A primeira. Caralho. Qual é o mais rápido? Falcão, gazela, zebra, coiote. Falcão. Ele voa. O gazela é um cachorro. Não. A zebra não consegue fugir nem da leoa. Falcão, será? Vai, Falcão. Pô, tu é braba mesmo. Ah, eu sou braba. Deixa eu pegar a calculadora rapidinho. Deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho. Tô falando sério. Vou pegar aqui rapidinho. Menos 5. Cara, menos 90 não. Vamos praticar isso aí. Estudou em matemática isso antes de ontem. Menos dá mais. Ô, França. Primeiro eu tenho que fazer o 5 vezes 10, França. 5 vezes 10 é quanto? 5 vezes 10, França. 50. 50. 50 menos 4. Porque aqui, ó. É menos 5 vezes 10. É, menos 54. Menos 5 vezes 10. O que que tu acha que seria? Ah, eu tô te falando, ó. Menos com menos dá mais. Então soma. 4 mais 5, 9. 9 vezes 10, 90. 90. Foda. Ou menos 90. Menos 90, então. Prevalece o sinal. Prevalece o sinal. Eu estou bem rindo. Não prevalece nada não, Mariana. Prevalece sim. É 90. É menos 54, França. É menos 90. Acredito. Deixa as vidas. Deixa as vidas. Tu tá falando. Ó, confia em mim, filha. É menos 54, duvidas? Menos 90. Menos 90? Então vamos tentar menos 90? Vai. Confio em você. É pra confiar. Vai? Vai, menos 90. Errou. Agora. Porra, pronto. É o miserável. Acertou, miserável. Não, mas é, pô. É, mas... Essa aqui. É. Também acho. Não, o miserável, né? E não. Essa de baixo é a mesma, a última. Mas já cliquei. Boa. Clica nessa aí. É a primeira do mozo. Porra, era essa? Clique no rato. É... Não. Isso. Calma. Cuidado. Vai devagar. Tô indo. Espere, não clica nessa. Ah, safado. Vai, clica. Continuar. O que que é pra isso aqui? O que que é isso? Quantas voltas? Ai, meu Deus. O que que é que faz? Acho que foi três. Cinco? É. Esse é o porraço da pipa. A Jerica vai matar a gente. Dois. Um, dois. Três. Quatro. Quatro voltas. Quatro voltas. É o que que é isso? O que que é isso? Vai. No? No 30. É pra apertar no 30. Ah, no 30 três vezes. Clique no botão mais... Clique no botão mais à direita. É. 50% de pessoas de passar a pipa. Eita. O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto